O André tá comigo sempre, até em Los Angeles a gente tava junto também, né, André? Wesley Snipes? É, Wesley Snipes. Wesley Snipes. Qual foi essa história aí do Wesley Snipes? Porque eles chamam o cara para o Tal Capoeira, né? Os caras tudo no pipocou, eu fui o único no tempo, né? Foi o único. Mas o quê? Vocês estavam jogando juntos? Estavam em Los Angeles fazendo o quê? Não, eu tava passeando. Não, ele tava gravando um filme. Ele tava gravando um filme, a gente tava de folga, né? Aí ele chamou eu pra fazer o Passageiro 57. Não foi não, Maravilha. Tem uma pergunta aqui, então. Quando você percebeu que ficou bonito no futebol? Quando eu troquei a supercelana. Muito bom.